Vai de novo pra bola, calcula a distância agora pra barreira, reclama com o árbitro, mostra a infração, mostra os jogadores do Grêmio Osasco avançando, mais uma vez reclama e ele é zagueiro com toda essa pinta. Pé na direita, autorizado, correu, bateu na trave, ajeitou, fez de tudo porque tinha categoria, o zagueirão mandou na trave, susto pro Grêmio Osasco. Vai levando o Michel, entre dois adversários, passou do primeiro, foi travado ali pelo Talisson, o árbitro não deu falta não, mandou seguir, mas a bola foi nas costas do próprio Talisson, pontes, levantamento pro Renatinho, o bico da área, lado esquerdo, balançou entre dois, bateu, já era o som, viu um espaço, viu um buraco em branco, e a risco, tem que ser assim, mas... Leancô, Michel, lado esquerdo, pode cortar pro meio, é o que ele faz, balançou, de novo, levantamento, a sobra, Luiz Ricardo, de costas, deu o calcanhar, o Willian, outro drible, bateu e fez o golaço! Gol do Grêmio Osasco! Gol de Willian, número 6, pra enfeitar o futebol! Primeiro, uma jogada linda do Luiz Ricardo, lançamento de calcanhar, poderia bater e já seria um golaço, mas o Willian quis fazer algo a mais, quis deixar mais bonito, quis enfeitar, quis incendiar o jogo no Rochidale! Bateu firme, 6 chances para o goleiro Gerson, 20 minutos, aberto o placar! Sorteio de uma moto, 0 quilômetro no intervalo, pra quem veio aqui no Rochidale! Olha o que tá jogando o Luiz Ricardo, vai daí, bateu, espalma Gerson! Do garoto lá, que morreu, na Bolívia! Olha o Emerson, faz a jogada, bate, amada! Ele é zagueiro, mas é bom de bola, hein, apesar de já ter dado umas butinadas lá atrás, sabe o que faz na frente? 7 e o Renatinho foi embora, 7 e o Renatinho sai, entra a Viola com o número 18, fazendo sua estreia no Grêmio Osasco! Sobe pra cá, Guilherme Maia, que a bola vai rolar e dessa vez tem Viola em campo! A Viola vai tocar pela primeira vez no Grêmio Esportivo Osasco, de banana! 5 minutos e 30 segundos, 1 a 0 Grêmio Osasco, e o Viola está em campo! Diego, deu de primeira, sabe jogar, abertura com o Paulinho, na grande área, bateu e amada! Firme defesa do goleiro voador do Grêmio Osasco, Guilherme Maia! Aparecendo sempre muito bem o Yamada, pra fazer a defesa! Obrigado demais! Algo acontece aí, fora, o que a gente sabe com o Janinho, sabe o que? Meu Deus, caiu, hein! Toma a distância, Diego, pra fazer a cobrança! Correu, bateu, olha o desvio, pra fora! O Emerson funcionou como um zagueiro, hein! 8 minutos, etapa a segunda de jogo, 1 Grêmio Osasco! 0 São José, que vem e amada passou, Léo! Jogada confusa, mas 19 minutos, 1 a 0 Grêmio Osasco! Porque não pode se expor tanto, tá vencendo, não pode abrir sua defesa! Agora uma faltadora no list, vai pintar cartão amarelo! E... mas não pode deixar o ritmo cair! Vai ter expulsão, viu, Nelson Júnior? É, pelo que parece, o árbitro tirou o vermelho ali também! Tirou o vermelho! Vai ficar com 1 a mais o Grêmio Osasco! Vai ficar com 1 a mais o Grêmio Osasco, vencendo por 1 a 0! O árbitro só vai esperar o jogador do São José se levantar, o árbitro Alex Lopes Lula, pra expulsar o jogador do São José! E vai ser expulso, só está esperando levantar-se ali, eu não consegui ainda ver quem que é! É o... É o... Já tem cartão amarelo, vai tomar mais um, vai ser expulso, muito bem expulso pelo árbitro, muito bem! O Ulisses ia partir em direção ao gol! Ele derrubou o Ulisses, questiona se é um cartão vermelho direto? Acho que não, mas um cartão amarelo com certeza! Segundo pra ele, está expulso o Emerson, zagueiro do São José! Eliminado! Emerson, camisa número 3 da equipe do São José, fora do jogo! O Grêmio Osasco tem uma a mais até o fim! Vai pro Dedé, vai dar pra pegar antes de sair! Viola corre, Ulisses corre! Dedé em direção, a grande área, balança, William Costa, recebe, traz pra esquerda, Jefferson com liberdade! Bate colocada, Gerson! Teve que fazer com curto espaço, né? O Jefferson Gaúcho chute! E vem São José! Vai daí, bateu e fez! Gol! Do São José! Ainda desviou na defesa, gol de Glauber, número 8! Na marca de 37 minutos, etapa complementar de jogo, empato São José no Rochidale! Glauber, número 8! Anota, anota! Grêmio Osasco 1, São José 1! Pega aqui a sua... É, o que eu dizia, não, São Júnior? O Grêmio Osasco vencia o jogo com um jogador a mais, estava passando por muitos sustos! E não era pra estar passando por sustos assim na partida! E agora, um desses sustos se transformou em gol! O chute de fora da área ali, fora da área ali do jogador do São José! E o gol no cantinho, né? O Yamada não deu pra ele dessa vez! Empata o jogo, 1x1! Vamos chegando agora aos 38 minutos! Por um prêmio Osasco, né? Mas agora vai acabar! Alex Lopes Loi, lá ponta, é o centro do gramado! É fim de jogo!